Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa tarde. São 4h40 da manhã e vamos lá. You can call me stupid, you can call me sheep, you can say I'm lazy, you can say I'm weak. You can call me stupid, you can call me sheep, you can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble, D. Cause I would break, no I know I want we, you're in trouble, D. You can call me sheep. You can call me sheep. You can call me sheep, you can call me sheep, you can call me sheep. I'm scared. Meu, eu queria saber onde esses caras arrumam tanto assunto, é incrível. Puta, os caras falam pra caramba. Mas é assim mesmo, né? Quando bons amigos se reúnem, quer colocar a conversa em dia, né? Tchau, tchau. 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 Não, filma, pô. É, filma lá. Isso. Tchau. Bom, tô com a moto do Marquinho, com a Shadow. Agradeço a ele de deixar eu realizar esse sonho, porque eu nunca pilotei uma Custom. Rapaz, é muito bom isso aqui, hein? A minha esposa ia gostar. Ela é baixinha e ela tem dificuldade para subir na 500X. Tanto é que ela gosta mais de andar na scooter do que na moto, por conta da altura. Menino, mas que moto gostosa, hein? Tá explicado porque tem uma legião de apaixonados por esse tipo de moto. No meio, US$%! Não tô soco, senvia. Você tá comprando muitos nascimentos. Gelashem deia, sei lá. Me ama, folds de mundial. E atomic eingerá. Eu errei todo mundo Eu errei todo mundo Eu errei todo mundo